Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel está no Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e tem mais informações pra gente a respeito dessas queimadas que a gente tem falado bastante, porque tem medida aí em relação a algumas áreas, Israel Espíndola, pra se evitar justamente essa questão de queimadas em áreas importantíssimas para o meio ambiente. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. Pois é, Ana Cristina, antes da gente falar sobre essas queimadas, acaba de chegar aí o boletim meteorológico do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E essa frente fria que avança pelo sul do Brasil, que inclusive tinha a previsão de chuva para Mato Grosso do Sul, ela não consegue avançar todo o estado. Então, apenas a região sul de Mato Grosso do Sul pode ter uma mudança climática, ou seja, uma garoa. Final de semana, tempo seco, calorão e com isso fica o alerta para as queimadas. Sobre essa questão de queimadas, eu vou conversar com o Tenente Cândido do 5º Cumprimento de Corpo de Bombeiros, que faz parte também, inclusive, do Comitê de Enfrentamento a essas queimadas. Tenente Cândido, uma medida que foi adotada, que foi a suspensão da visita da área da Cascalheira. É de suma importância evitar a presença humana justamente por conta desse clima seco? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do RCN Notícias. Uma medida dessa de restrição de acesso, ela é fundamental na questão da prevenção. Já que se a gente não tem a circulação de pessoas, as pessoas gerando riscos de incêndio no local, com certeza a gente vai ter a diminuição desses índices de ocorrência. E a ação humana, a ação humana é uma das causas principais dos incêndios que a gente está enfrentando nessa questão, dessa estiagem que a gente está enfrentando em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Então as causas humanas, elas são a maior causa dos incêndios. Então é uma medida, sim, que vai funcionar. Temos dados aqui da nossa região, principalmente na área da Cascalheira, de quantos focos de incêndio já foram combatidos durante este ano? Israel, hoje o 5º GBM atende cerca de 11 cidades. Quando a gente fala que a gente atende, é porque a gente tem um hall de quartéis hoje subordinados ao 5º GBM, aonde a gente está literalmente com várias frentes, várias frentes. Por exemplo, a gente tem hoje um incêndio ocorrendo em Água Clara na Fazenda Lobo, aonde não tem equipe nossa aqui, mas a gente está monitorando para dar suporte. A gente tem ontem, ontem de ontem, em Aparecida do Taboado, teve um grande incêndio, aonde queimou 6 mil hectares. Então a gente deslocou o pessoal de Paranaíba, de Paranaíba para lá, e ainda foi deslocada uma equipe de Campo Grande para atender esse incêndio em Aparecida do Taboado. Então o nosso momento agora não é pensar só em estatística, é pensar em resolver o problema e apagar os incêndios. Agora, Tenente Cândido, literalmente a Costa Leste está pegando fogo? A Costa Leste está sofrendo, porque a Costa Leste é uma das regiões mais quentes do estado de Mato Grosso do Sul, e o problema maior é a região que eu acredito que menos chove também. Então a gente tem aí uma combinação, uma combinação perfeita para esses incêndios florestais, que é a baixa umidade do ar, a temperatura alta e o calor excessivo. Vamos voltar a falar um pouco da cascaleira, porque essa suspensão da visita gerou aí um certo desconforto por parte de pessoas que gostam de frequentar. Mas vale pontuar que as pessoas desrespeitam aquela área de preservação ambiental, a gente frequentemente vê pessoas assando carne, fazendo churrasco, e ali não é o local para isso. Olha só, a gente tem diversos amigos aí que frequentam a cascaleira para correr, para andar de bike e para fazer atividade física. Eu já frequentei a cascaleira, sei que é um lugar lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que tem as pessoas também que vão à cascaleira para fazer a degradação. Literalmente, quando a gente está correndo lá na cascaleira, a gente acha casco de cerveja, a gente acha latinha de cerveja, de refrigerante, pet, plástico, acha de tudo quanto é tipo de lixo, né? E querendo ou não, as pessoas fazem churrasco, fazem acampamentos lá na cascaleira, e tudo isso é um risco potencial de incêndio. Se a gente não cuida, se a gente não cuidar, ali tem uma fauna, ali tem uma flora rica, e aquele lugar lá é um lugar maravilhoso. Então a gente tem que preservar o que a gente tem de belo na nossa cidade. E mais uma vez, Senente Cândido, a gente volta numa questão cultural. Todos os veículos de comunicação sempre alertando, o corpo de bombeiros sempre pedindo para que evite tacar fogo em folhas, em terrenos, e mesmo assim, o corpo de bombeiros, o senhor mesmo, inclusive, contava nos bastidores, que flagra diariamente pessoas praticando este crime ambiental. Ó Israel, vou te corrigir. Não é cultural, é criminal. É criminal por quê? Porque a gente está aí com vários alertas aí, proibições de Imaçu, proibições de Ibama, falando que está proibido todo e qualquer queima de vegetação, de vegetação no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. E por que folha vai ficar fora disso aí? É vegetação. Então é criminal, não é cultural. É criminal. Tá certo, Enrique Cândido. Obrigado pelas informações. Ana, este é o cenário do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Em toda a Costa Leste, de acordo com o Tenente Cândido, tem focos de incêndio queimadas e os militares estão combatendo diariamente. Volto aos estúdios.